Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. E hoje eu quero mostrar algumas plantinhas aqui para vocês. Uma está florida e está muito linda. E hoje eu quero mostrar também esse vaso aqui, que caiu dali. Ele caiu por causa que a calanchoe estava muito grandona. Eu estou esperando a flor dessa calanchoe, mas está demorando demais. Eu não sei se ela vai florir. Ela está muito comprida. Ela deve estar com mais ou menos um metro e meio, pessoal. E está até esse caule bastante comprido, está feio. Não estou gostando. Aí ele acabou pendendo. Eu deixei apoiado nessa porta aqui do canil. Mas ela pesou demais e acabou virando o vaso tudo e tombou no chão. Quem nunca, né? Não aconteceu aí com vocês também, às vezes, de arrebentar corrente e cair vaso? Pois é, são coisas que acontecem, né? Então, eu vou reformular esse vaso. Eu vou colocar umas outras mudas aí. Vou provavelmente eliminar essa calanchoe. Não gostei. Ela é muito grandona, muito espaçosa. E eu vou aí mostrar para vocês em outra oportunidade. Outro que está bem bonitão aqui, ó, é o meu cadeira de sogra. Eu tenho que arrumar esse banco. Eu tenho que deixar ele bem bonito. Mas não estou com tempo agora para fazer. Mas vamos lá para a plantinha que eu queria mostrar para vocês. que é uma que está com flor e que está muito, muito bonita. Que é essa daqui, ó. Eu tenho, na verdade, duas jardineiras. Tenho essa daqui. Essa daqui fica no lado da minha porta ali, na porta da cozinha. Só que apanha só o sol da manhã. Então, ela está com os botõezinhos, mas ainda não abriu flor, ó. E essa daqui, essa daqui que é a que bate o sol da parte da tarde, opa, que bate o sol da tarde. Essa é a que floriu antes, olha só. Então, é uma amostra de como elas gostam de sol, olha só. Eu coloco, pessoal, húmus no substrato quando eu replanto. Uma vez por mês ou duas. Não tem regra. Eu faço a rega com água de húmus no verão. No inverno, daí, eu não faço nada. É só água mesmo, tá? Ah, e também no verão, eu coloco fertilizante líquido. Daquele comum, NPK 10-10-10, ou aqueles de floração. Mas, não tenho regra, assim, de fazer ou semanalmente, ou duas vezes por semana. Eu não tenho muito desse regra pra fazer as regas, na verdade, né? Então, aqui, nesse vaso, tem várias misturadas. Essa daqui, laranjinha, por exemplo, ó. Essa daqui é calanchoi. E essa daqui, vermelhinha, é calandiva. Que daí, são as flores dobradas. Tá muito bonita, né? Ó, aqui tem vermelha. Essa cor de rosa aqui também. Essa cor de rosa aqui tá muito bonita também, ó. Olha só. E aqui, gente, ó. O que sempre ataca elas, ó. É formiga e pulgão. Essa é a praga mais comum aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem. Depois, eu tenho que aplicar uma água com detergente pra matar esses pulgões. Olha aí, ó. Tá cheio de formiga. Aqui tem outras, ó. É uma jardineira que eu já fiz há bastante tempo. Deixa eu ver se tem outra cor diferente aqui. Lá no jardim, tem da branca. E aí, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Mas, antes de ir pra lá, eu quero mostrar a minha graptopetalum ametistinum, que caiu todas as pétalas, gente. Olha aqui o que é que aconteceu com ela, ó. Caiu todas as pétalas, as folhinhas. Aí, eu quero ver se eu tiro ela do substrato, pra ver o que que tá acontecendo aqui nesse substrato. E as folhinhas, eu consegui aproveitar algumas. Outras morreram, eu joguei fora. E eu ainda vou tirar da terra pra ver o que que aconteceu aqui no... Aqui embaixo no substrato. Deixa eu mostrar o berço aqui. Ó como que elas estão, ó. Ó, lembra que eu mostrei a minha portulacaria afra, ó. Que aqui, na parte da tarde, bate um solzinho nela. Aí, então, achei mais legal deixar ela ali no cantinho apanhando um solzinho. E aqui, ó, elas estão apanhando um pouco de claridade. Não chega a ser um sol forte, porque esse sol não tá bem legal ainda. E o berço tá aqui, ó. Aqui tá o bercinho. E aqui é o berço da sinocrássula. Aqui é da sinocrássula e aqui é do graptopetalo ametistinum. Eu vou ver se eu consigo fazer mudinha. Eu espero que alguma dessas folhinhas germine. Porque várias dessas já acabaram melando. Na parte da noite, eu coloco essa pet aqui, ó. Eu encaixo a pet aqui, pra que ela não sinta muito frio, digamos assim. Só que é aberta, tá, gente? Eu já fiz isso há muito tempo atrás e deu super certo. Aí, à noite, eu boto. De dia, tira. Porque senão, daí, esquenta demais e vai cozinhar as folhinhas. E sobrou só essas folhinhas. Tinha mais, só que daí, acabou morrendo. Aí, o bercinho aqui da sinocrássula já tá enraizando. Ó, ali, ó. Já tem uma mudinha ali, ó. Bem ali no meu dedão já tem uma mudinha. Então, aí, opa. Aí, então, é muito bom que já deu mudinha pra não perder a espécie, né? Aí, o vaso tá lá, gente, ó. Não notem a bagunça. Deixa eu dar um zoom. Ó, o vaso da sinocrássula tá lá, ó. Aí, eu também coloquei várias folhinhas e três mudinhas que eu consegui salvar. E assim vai indo, né? Deixa eu mostrar aqui como é que elas estão apanhando o sol agora na parte da tarde. Nesse... Nesse outono agora que já está passando, Não sei se o vídeo vai quando o inverno já estiver começando. Fez bastante dias de frio. Então, teve dias, assim, que choveu também bastante e não deu... E não deu o sol que elas precisavam. Aí, então, elas estão meio assentidinhas, sim. Elas começam a ficar espichadinhas, tipo a minha croma aqui, ó, tá espichada. Mas no verão, quando chegar o verão, eu vou decapitar ela, vou fazer berço com as folhas que tiverem no decorrer do caule. E assim a gente vai indo, né? A gente vai tentando resolver. Aqui, olha só como que tá linda a minha... Opa! Como que tá linda a minha... A minha pálida, ó. Tem algumas folhinhas aqui secas. Mas assim vai indo, ó. A minha sinocrássula junto com a perle. Deixa eu mostrar o lado de cá pra vocês. E aí, no próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês mais equeverias com identificação. Olha só como que tá a minha jardineira, ó. Aí, os passarinhos, não sei que bichinho que era que tava mexendo aqui, eles pararam de mexer. Aí, ajudou bastante os palitinhos de churrasco. Ó, aqui tem a equeveria green light, tem uma colher de cobre, tem a perle, essa aqui é uma paquiveria, a sinocrássula, aqui é uma gavoide, aqui é uma deb, aqui é uma, acho que é uma pulvinata, não tenho certeza. Aqui é a topsy-turve. Aí, tem bastante plantinha aqui nessa jardineira. Imagina quando crescer tudo e ficar todas grandonas, né? Aqui eu vou comprar, eu acho uma, uma dessa, segunda, pra tampar o buraquinho que ficou aqui. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mandando um abração muito especial pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. não esqueça de deixar o seu like, se inscreva também no canal. E é isso. Deixa também a sua sugestão aí nos comentários, uma sugestão, assim, de vídeo que vocês queiram, ok? Que eu deixo anotadinho e vou fazendo, tá bem? À medida que for aparecendo os pedidos, eu vou fazendo. Um abração muito especial pra todos vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!